Música Agora a gente conversa com o doutor Zé Gino, presidente da CPI. A gente vai se ater mais à questão da CPI, doutor, porque existe uma cobrança muito grande dos vereadores, tanto pessoas ligadas à oposição quanto ligadas à situação, cobrando, e dizendo que a CPI não começou ainda e que ela possa dar em nada. Talvez alguém não esteja interessado. Na verdade, os procedimentos não são esses. Vocês estão agindo para que isso aconteça? Com certeza, Gonçalves. Quero cumprimentar a você e a todos os seus ouvintes. Na verdade, nós estamos interessados que ela aconteça. Até porque, juntamente com mais dois vereadores que fazem parte da CPI, foi quem assinou o requerimento pedindo a criação da CPI. Então, nós temos todo o interesse que ela aconteça. Mas existe um procedimento e esse procedimento vem cumprindo os prazos, inclusive os prazos para tentar que venha, possa ter alguma contestação. Passou todos os prazos. Foi aprovada a resolução da criação. Foi escolhido os membros de acordo com a proporcionalidade de partido. Então, tudo como anda o regimento da casa, tudo como anda a legislação, foram feitos. Acontece que quando foi voltada a resolução, nesse meio de tempo, teve a questão do falecimento precoce do assessor jurídico. E com esse fato, houve um pouco de... Ficou o presidente sem assessoramento jurídico. E faz mais ou menos oito dias que aconteceu essa paralisação. Então, o senhor tem a falar agora que vai retomar essa questão. Mesmo assim, vocês visitaram o Ministério Público, foram acionados a órgãos, que de fato é interessante ter o conhecimento dessa CPI. É, fomos ao Ministério Público, fomos ao Tribunal de Contas do Estado, onde a subsecção, o gerenciamento dessa região, é o Tribunal de Contas de um sede em Surubim. Lá o inspetor recebeu o presidente, recebeu alguns vereadores. E ele foi claro, onde ele disse que poderia sim, era legal fazer a contratação do assessor jurídico e do assessor contábil. Se se tratasse, vamos dizer, de uma construção, aí poderia se contratar o assessor técnico, que seria o engenheiro. Mas, nesse caso, é um assessor contábil e um assessor jurídico, que tem entendimento com essa questão de previdência municipal, para que possa dar um assessoramento técnico à CPI. E ele disse que era legal, o presidente já tem essa formação, que antes ele tinha dúvida, porque chegava alguém dizendo que não podia, ou dizendo que podia, e com a ida aí da Surubim, ele está consciente que pode, e agora só depende do presidente promulgar e contratar os assessores. Entendeu? Porque essa contratação tem que ser rápida, porque a gente só tem 90 dias para fazer, e temos o objetivo de não prorrogar esse prazo. Então, a gente tem que correr. No primeiro dia que abrir a CPI, a gente já tem que estar com o assessoramento, o quadro de funcionários que vão trabalhar, onde vamos indicar quarta-feira ao presidente para fazer um ofício, e requisitar alguns funcionários, especialmente do município, porque são pessoas interessadas, e nada melhor do que fazer parte do trabalho, dois ou três funcionários escolhidos, para que ele acompanhe esse procedimento, porque são interessados também em saber o que está acontecendo, e pessoas que têm a aptidão com digitalizar, fazer a parte contábil. Então, vamos também trazer duas ou três ou quatro pessoas que possam ajudar. E o presidente vai fazer isso através de ofício, requisitar, para que possamos montar o quadro da CPI e começar a trabalhar. Já é uma expectativa muito grande, porque a população e muitas pessoas interessadas em saber o que aconteceu, querem ver aqui atuando Polícia Federal, Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Contas. Na verdade, não é assim que funciona. Vocês vão descobrir fatos, e depois que tudo tiver descoberto, não são os vereadores que vão sentenciar ninguém, nem culpar ninguém. Os órgãos, capacidades, é que vão analisar o que vocês descobriram aqui, né, doutor? É por aí, Gonçalves. Então, você explicou, muito bem explicado, no sentido de que, primeiramente, vamos fazer a fiscalização. Alguns vereadores fizeram requerimento, a minha pessoa, que ainda não podia, porque, na realidade, a CPI ainda não iniciou, né? Mas, fizeram requerimento hoje, que deve ser votado quarta-feira, no sentido de que a gente oficiar alguns órgãos para que ele possa assessorar a CPI. Esses órgãos não podem assessorar a CPI, porque esses órgãos, mais na frente, são os órgãos que vão tomar as providências legais, para entrar com alguma ação, no caso do Ministério Público, Tribunal de Contas, que não pode entrar com ação, mas ele pode reivindicar ao Ministério Público, para também que tome algumas providências legais. E, por conta dessa situação, não podemos, de forma alguma, esses órgãos se assessorar a CPI. A CPI é um trabalho do Legislativo, onde tem que ter uma assessoria da casa, contratada pela casa, para que possamos fazer esse levantamento. E todos os fatos que nós levantarmos, que tiver acontecido nesse período que vai ser fiscalizado, esses fatos vão ser levados através de um relatório final, onde esse relatório final vai ter copas para os órgãos competentes. Procuradoria da União, porque tem dinheiro ligado à Previdência, Previdência ligada à Polícia Federal e à Procuradoria da União. O próprio Polícia Federal pode ter interesse de pegar esses levantamentos e daí começar uma fiscalização por conta própria da Polícia Federal, como também o Tribunal de Contas pode fazer alguns levantamentos que possa querer também ajuizar ou entrar, recomendar alguma ação ao Ministério Público. Então, todos são fatos que vão acontecer depois do resultado da CPI. Mas, para satisfazer a eles e o pessoal, quando nós tivermos realmente publicada a comissão e a gente estiver legalmente na função, aí vamos fazer alguns ofícios a esses órgãos, pelo menos comunicando que há um início dos trabalhos e que se alguém querer alguma participação, quiser assistir a essas sessões, seja a questão de ouvir as pessoas que serão requisitadas para prestar depoimento aqui na CPI. Essas pessoas geralmente são pessoas que participaram da Limopreve, prefeitos, secretários de Finanças, quem tiver, se for necessário, vamos requisitar funcionários para que possam trazer informação do que aconteceu em cada período distinto, que são equipes diferentes, dependendo da legenda, do mandato de prefeito. Cada um teve sua equipe, seu presidente da Limopreve. Então, vamos investigar cada período, cada tempo. E o que interessa às pessoas é que se os valores são esses que são trazidos em uma informação de R$ 100 milhões, se os valores são maiores ou menores, e que esses valores são quem foi responsável por cada parcela desse valor. que nós sabemos que são três gestões e que temos que saber das gestões de quem foi e quem não foi, para que possamos levar essa informação aos órgãos competentes e à população, principalmente aos funcionários públicos, municipal, que são mais interessados. e que são mais interessados,